Música Bernardo, por que você não deixa eu e seu pai dormir, Bernardo? Eu estou tentando dormir, Bernardo, tem mais de uma hora, você não deixa, toda hora você vai lá, acorda a nós, o que está acontecendo? Eu sonhei. Você sonhou o que? Foi abatamento. E como é que você sabe o que é arrebatamento? Estava em uma festa, um dia qualquer, uma festa tardinha, de uma criança. Aí, estava lá e quando a gente sentou sete vezes, as tombretas. Você escutou quantas vezes? Sete. Aí, assim, a gente olhou para o céu, aí a seis dois sumiu. A seis dois quem, filho? O papai e a mamãe, aí depois o meu irmão e o seu sumiu. A minha irmã. Aí, eu apareci no céu, só que não era lá no papai do céu. Eu passei numa altura que dava para me ver a terra, só que não todas. Quem que estava na altura que dava para ver a terra? Eu. Só que eu não caí, acho que foi Deus que me colocou. Aí, os buracos se abriram, as pessoas caíram. Que buraco? Buraco do diabo. Que aí tinha o símbolo de um cajado dele e uma espada. Aí, as pessoas caíram lá. Aí, eu escutei uma voz assim, Bernardo. Aí, tinha uma voz assim. Acabou seu sofrimento, noiva. Vem, vocês, vocês são meus, não é dessa terra podre. Quem, quem, quem? Você escutou o quê? É uma voz bem suave e linda. O que que ela falava, essa voz? Ela falava assim, Vem, minha noiva, o sofrimento de Deus acabaram. Você escutou isso, meu filho? Não, aham. Sua voz. Quando você escutou essa voz, Não precisa de chorar. Tinha mais, só que eu acordei. Eu sei, mas quando você escutou essa voz, Aí, quem, algumas pessoas sumiram? Sumiram. Por que que você tá chorando? Porque eu tava sentindo de pena. Oi? Sentindo de pena daquelas pessoas. Você tá chorando por quê? Sentindo muito a pena. Tem gente que não quer nada com Deus. Não é, filho? Quem te falou isso? O Espírito Santo. O que que o Espírito Santo falou com você, meu filho? Falou aqui pra gente firmar nele. Falar pros nossos filhos. Falar com os amigos. Ele falou com você. Quer pra você falar com quem? Quer pra me falar com todo mundo. Vão. Vão. Você conhece Deus? Vão comigo caminhar? Eu falo as histórias que eu conheço. Vão, minha filha. Você viu o seu buraco? Quem caiu lá dentro? A família do meu pai. Do meu amigo. Você viu a família do seu pai? Quem? Que família do seu pai? Ah, o meu tio lá. Quem mais fez? Que as pessoas lá, mamãe. Foi muita gente. Foi muita coisa ruim. Então, o que que você viu? Minho. Tava tudo acabado, destruído. O que que tava destruído? Os prédios, a cidade. Tava tudo caída. Tudo desmoronado. A cidade não parece cidade mais. Não parecia. É uma coisa terrível. O que mais, meu filho? É só isso. É? Então, você ouviu uma voz falando o que que você falou? Vem, minha noiva. Acaba-te esse sofrimento e venha ir na glória. É isso, filho, que você ouviu? E depois você acordou? Tinha mais, só que eu acordei. É? E tinha buraco de pessoas caindo lá dentro? Tinha. É, meu filho, por isso que você tá chorando. Sim. Você tá com medo de ficar aqui, meu filho? Sim. Você ficou. Você tinha ficado? Não, mas eu acho que eu subi, mãe. Por causa que eu só tava parada no céu. Ah, sim. Aí eu olhava assim, meu, ao redor da terra. Aí eu já fiquei triste. Por quê? Porque eu não sabia que Deus tinha essa fúria com as pessoas. Você não sabia o quê? Que Deus tinha essa fúria. Mas o que que Deus fez? Deus acabou com a terra. Aí eu já vi esses parques ali, daí, ó. As montanhas, as águas aí, ó. A praia virou tudo, nem sei como explicar. O que que virou? Virou uma coisa que não tem como explicar. É? Ficou tudo. É. Ficou assim. Aí eu vi que lá, as praias, tipo assim, nem tinha muita areca. As coisas ficaram tudo em cima. O mar, o feio, o churro, o preto. O que que você acha que é esse sonho? É o diabo. E Deus vai se enfrentar em uma grande batalha. Que aí, quando Deus vai matar, ele acabou tudo. Por que ele te falou isso? Deus. O que que ele te falou? Ele falou isso, mãe. É. Isso o que? Isso. Aqui, ó. Filho, eu sei que você tá comigo, não consegue dormir mais. Ou eu vou ter pra você. Faz tempo que eu não falo pra você. Ele falou isso, né, filho? Isso, mãe. E ele te falou o que mais? Ele falou só isso. É? Que é pra você contar pra mim? É. Eu vou contar pra minha família, pro Isabel. O avô, os tios, os parentes, tudo. Ele falou, você falou que eles mandaram você contar pros meninos da escola? É. Pra que contar? Porque eles cantam só funk. Eu fico lá pra lá pra lá pra lá pra lá pra lá. É? É. Você vai chegar lá e vai contar? Eu vou contar. Deus falou que vai te dar minha vergonha, que eu te envergonha. Tinha medo deles falarem assim. Ai, Deus, Deus, não é nada. Precisa de chorar, não, viu? Precisa de chorar, não. Papai do céu. Ele não faz covardia com ninguém, não. Viu? Filho, ele tá com si, tá bom? Tá. Vai dormir, meu filho. Tenta dormir. Em nome de Jesus, a mamãe tá tão cansada. Tá bom. É mais de uma hora que você tá nessa luta. Bernardo, deita lá e volta. Tá, meu filho? Música Música A CIDADE NO BRASIL